Meu nome é Milena, eu trabalho no PCP, cuido de terceiros, fiz um sucesso, tenho 39 anos, fiz o sucesso primeiro em outubro de 2016 e naquele momento para mim esse curso foi um divisor de alas. E hoje eu estou aqui emocionada, como se fosse a primeira vez, eu sei do potencial de tudo que eu posso conseguir com esse curso e quero crescer mais um bocadinho e agora com algumas percepções mais abertas, entendendo mais algumas coisas. Gente, foi pela segunda vez fazer esse curso de sucesso. Em 2016 ele já foi um divisor de alas na minha vida hoje, então foi muito especial. Eu super recomendo, é muito bom, foi muita emoção estar aqui de novo com essa galera, com tanto amor, com tanto apoio, com tanta... É maravilhoso, todo mundo merece. É um divisor que seja na vida de todos vocês, dos que já vieram e dos que ainda estão por vir, um divisor de alas como foi na minha vida. Gratidão por esse final de semana, foi muito especial. Gratidão. 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 Obrigado.